Nas aulas, os praticantes aprendem a usar o corpo como base para envolver e imobilizar o adversário, utilizando a força como aliada. Tem que repetir todas as técnicas várias vezes para pegar a perfeição e na hora da competição aplicar o golpe perfeito. Uma das leis do judô é fazer o mínimo esforço para a máxima eficiência. Aqui, o aluno primeiro aprende a cair, para depois derrubar o adversário. É que a gente treina sempre para ter força, vem todo dia para treinar. Eu não consigo viver sem treinar. A maioria dos alunos entra no judô aos 7 anos de idade. Além de aprender as técnicas, o grande desafio dessa garotada é se tornar um atleta profissional. Todo atleta vai aprender o natural, mas se ele quiser chegar lá, ele vai ter que fazer algo diferente para conseguir o seu objetivo. A pequena Margarida chegou até a Amarela e garante que será uma grande atleta como os irmãos. O objetivo de chegar até lá é conseguir sempre estar treinando e ganhando. Adriele conseguiu chegar aonde qualquer atleta deseja, ao lugar mais alto do pódio, e ter o título de campeã brasileira. Em qualquer esporte, eu acho que dependendo da dedicação da pessoa e do esforço, eu acho que dependente do esporte, a pessoa tem como chegar lá, tem como conseguir seu objetivo. Obrigado.